Olá, eu sou a Ana Júlia, faço parte aqui do programa de Jovem para Jovem e nessa quarta-feira não teremos um programa como de costume. Vários dos nossos participantes estão em viagem, então decidimos fazer uma retrospectiva dos melhores momentos do nosso programa. Que Deus te abençoe e fique agora conosco. Minha um grande bateu no ar, voou uns 10 metros para trás, no barranco. Então a hora que estava fazendo esse giro no ar assim, a hora da pancada que o motor subiu, eu puxei minhas pernas, aí eu só senti o meu corpo virando assim. Aí eu virei de costa, bati no vidro, a hora que estava fazendo esse giro aqui, bati no vidro de costa do caminhão e fui arremessado a pelo menos uns 15 metros assim, igual um tiro lá no barranco, lá em cima, bati e desci correndo assim e parei no pé do barranco. E fiquei lá, assim, sem mexer. Era relativamente perto da minha casa. Aí o motorista caiu para o outro lado, assim, mas ficou agarrado no caminhão e esse colega caiu no asfalto. Ele se machucou muito, esse rapaz. Aí sorte que o borracheiro do lado, uma carreta quase passou em cima dele ainda, porque estava vindo uma carreta, arrastou ele para o lado, mas ele, assim, cortou praticamente o corpo todo, que ele bateu nos vidros, assim, cortes profundos. E em pouco tempo eles pegaram o telefone dele e aí viram lá pai, ligaram para o pai dele, o pai dele chegou e aí eu estava lá caído no chão, assim, mesmo assim. Aí esse homem chamado Possatio, ele chegou, balançou minha mão assim e falou, isso aqui já era, eu vou ver se o Rafael está vivo. Só que eu entrei em estado de choque por causa da pancada, então eu estava vivo, estava vendo tudo e ouvindo tudo, mas eu não mexia nem o olho, eu ficava assim. E aí a hora que ele balançou assim e soltou e ele falou isso, eu falei, eu acho que eu estou todo aberto, estou todo arrebentado, porque ele achou que eu estou morto, mas eu não estava, né? E aí ele saiu e foi pegar o filho dele, aí nisso veio uma menina lá, uma moça, que eu acho que era enfermeira, que ela pegou meu braço, pegou meu pulso, assim, depois me pegou assim, e aí ela sentou no chão, assim, me puxou para o meio da perna dela, assim, e ficou sentada lá, e eu com a cabeça, assim, na perna dela, aqui, assim, né? Ela, assim, eu deitada aqui. E fiquei lá, e aí passou uns cinco minutinhos, veio uma pessoa, um rapaz de óculos, assim, parecido com o Caio, só que era moreno, e parou perto de mim, assim, e falou, olha, você não vai morrer, não, Deus tem um plano muito grande ainda na sua vida, você não vai morrer, sua hora não chegou. E aquele rapaz saiu pela multidão, assim, desapareceu. E aí depois, ele até falou, olha, eu sou um adventista do sétimo dia. E ele sumiu, e aí ele falou, olha, sou de igreja tal, aí eu voltei, depois de anos, fui a essa igreja, e falei, olha, nunca teve um membro com essa aparência aqui e tal. Pode ser que tenha sido o anjo ali, falando, é, você está dando trabalho, rapaz. Enfim, aquilo me impactou, mas duas semanas depois, eu já estava na mesma. Aquele dia, fui eu para o hospital, né, eu tinha muito medo de médico, naquela mesma noite, eu fugi do hospital, para você ter uma ideia, fiz todo o procedimento, né, e tal, não quebrou nada, fugi do hospital. E nesse dia, me veio essa história à mente, falei, poxa, uma vez mais, Deus salvou minha vida, e eu preciso mudar de vida, porque eu estou vivendo como um animal. Então, assim, por um momento, a angústia foi muito grande, porque eu sentado ali, pensando isso, falei, olha que tipo de vida. Eu estou levando, os colegas ali, bebendo, fumando, mulher ali, todo aquele cenário, aquilo me encheu de pavor. Eu falei, eu preciso mudar de vida, isso não pode continuar. Isso não pode continuar. E aí, eu me lembro que eu levantei da cadeira, e desci, porque o bar era em cima, assim, e desci, ia uma pequena estrada do lado, assim, tinha um campo de futebol, mas estava tudo escuro, era um campo de futebol na roça. E a hora que eu levantei, comecei a descer, assim, os amigos, ei, Pandu, o que foi? Ficou doidão? Bateu? Bateu? Bateu uma expressão para quem usa droga, né? Bateu, assim, tipo assim, você... O que é que deu? Está pancado? Sei lá, coisa assim. E aí, eu só fiz assim com a mão e desci. E fui lá para o campo, e eu me lembro que eu andei até o meio daquele campo e me ajoelhei. E aí, olhei para o céu e falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, com a mesma força que eu dediquei os meus membros a servir Satanás, de hoje em diante, eu dedico a servir você. Que o Senhor possa me perdoar dos meus erros e me dar força. Foi só essa a minha oração. Eu levantei, fui até o bar, peguei o dinheiro que eu tinha no bolso, eu falei, está aí, ó, tinha até troco. Todo mundo perguntou, e aí, o que houve? E tal, montei na moto, que é essa moto aí, e fui para casa. Nunca mais eu botei um pé num bar, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, nunca mais saí na rua sem camisa, nunca mais nem refrigerante eu bebi, para você ter uma ideia. Foi uma mudança radical na minha vida. Isso é raro, assim, de ver alguém que toma uma decisão dessa maneira, né? Inclusive, é até bom você falar um pouquinho sobre isso, Silvio, para desmistificar mais uma vez o que você já falou, das pessoas que acham que para sair de uma situação assim, é necessário uma ação sobrenatural para te fazer ter forças do nada para sair daquilo. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus, ele trabalha o tempo todo. Então, o que foi que deu essa força para você? Olha, eu me lembro, eu vou responder enquanto amplio um pouco mais aqui, eu me lembro que uma pessoa que foi muito importante na minha vida, o marido da minha irmã, que na época era namorado da minha irmã, o Rogério. Quando ele conheceu a minha família, ele gostou muito da minha irmã. E ele que acabou levando a minha irmã para o adventismo e etc, e depois conduziu toda a família. E algumas vezes, quando ele ia na casa da minha irmã, para namorar e tudo, e às vezes ele dormia lá que era longe, algumas vezes eu saía para as festas, ele se ajoelhava e só se levantava quando eu chegava. Ele orava muito por mim. Então, quando eu fui embora, no outro dia, eu liguei para ele, Rogério, você sempre quer estudar a Bíblia comigo, então eu quero estudar a Bíblia agora. Você pode me ensinar a Bíblia? Nossa, passou uma hora, ele chegou lá de bicicleta molhado de suor, porque ele morava um pouco longe. Mas, mozes, o que me deu forças, o que me deu forças foi eu reconhecer a condição que eu me encontrava. O problema é que muitas vezes a gente não quer reconhecer que nós temos um problema. A gente não quer reconhecer que a gente está mal. A gente não quer reconhecer que o caminho que está sendo trilhado é um caminho que só vai levar à destruição, morte, desgraça na vida da pessoa. Então, o fato de eu ter, por um momento, parado para refletir, é por isso que é importante você dar pausas na vida. Não importa que seja no boteco, porque a minha pausa foi no bar. Mas, naquele momento, eu vi aquele cenário, eu vi aquela situação, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? E por 10, 15 minutos, eu imergi nos meus pensamentos, na minha mente, e pensei, aonde eu vou chegar com isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou falando aqui de individualidade, e de opiniões alheias, fora de mim. Entende? Quando eu falo a respeito disso, quando é que isso não me atinge? Porque o sonho que a gente quer alcançar aqui, o alvo, o ideal, seria que as pessoas escutassem a crítica e não se importassem com ela. Certo? Só que quando é que eu não me importo, de fato? Porque eu posso fingir que não me importo. Uma pessoa pode falar, me criticar, falar coisas a meu respeito que não sejam verdades, ou talvez até sejam alguma coisa de verdade, mas isso me magoa. E como é que eu vou agir? Porque eu posso simplesmente ouvir e fingir que está tudo bem. Ah, deixa isso para lá. Não é assim que resolve. Porque se eu falar assim, deixa isso para lá, eu estou fingindo, não é de fato. Então, eu preciso entender o que é que significa não me importar. não me importar, gente, é um respeito que eu dou para o meu próximo sobre a opinião dele. O cristão, ele tem que aprender que todos nós, o governo de Deus é um governo de liberdade de opinião. Tem. Tá? Então, a mesma liberdade que eu tenho de dizer o que eu penso, o outro tem também. Em todos os aspectos. então, quando uma pessoa fala alguma coisa ao meu respeito, eu preciso entender que ela tem o direito de pensar o que ela quer. Agora, se isso é verdade ou não, quem decide sou eu. Sim. Exatamente. E eu acho que isso até é uma dúvida de muitos jovens. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, eu escolho uma saia. Aí eu vou saindo e perguntando para um monte de jovens, essa saia está boa, essa saia está boa. E aí um vai dizer sim, outro vai dizer não. E isso, muitas vezes, não só nessa questão, mas em outros vários aspectos, pode afetar afetar a vida do jovem. E por isso que a gente até escolheu fazer essa pergunta. Com quais opiniões nós devemos nos importar? Porque pessoas são diferentes e virão várias opiniões. Mas nós devemos ter, como eu posso explicar? Uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade, exatamente. uma sensibilidade para dizer, para também saber decidir com que a opinião se importar e saber dizer com carinho para não magoar a outra pessoa também, né? O bullying, Júlia, ele pode acontecer de diversas formas. Com uma opinião simples, mas com um motivo errado. Você pode magoar alguém. Então, a sensibilidade vem daquilo que você consegue enxergar no outro. Então, por exemplo, você pode estar na igreja, na faculdade, na rua, em qualquer estabelecimento que você tiver, na escola, né? E aí, uma pessoa faz um comentário a seu respeito. Normalmente, nós precisamos verificar se esse comentário não diz respeito ao próprio sofrimento daquela pessoa. Primeira coisa que você deve identificar quando alguém faz um comentário. Esse comentário é uma coisa particular para você ou é alguma coisa que diz respeito ao sofrimento próprio daquela pessoa? Teve alguma coisa que te fez desanimar? Porque a gente sabe que o inimigo, ele sempre tenta nos desanimar, colocar aquela coisa, será que eu avanço ou não? Teve alguma coisa assim? Desde lá do começo até aqui, até esse momento que você está contando. a oscilação é o resultado da insegurança. E a insegurança é o fruto da incerteza da causa que eu defendo. Se eu não estou certo daquilo que eu estou defendendo, isso vai fazer com que eu tenha interrogações. Eu estava muito certo da causa que eu estava defendendo. Teimosamente certo. Obstinadamente certo. Graças a Deus. E olha, eu vou dizer para você, a cada dia para mim era simplesmente um cenário de mais um dia de gozo e felicidade. E quando eu me vi assim, me desgastando verdadeiramente pelo trabalho que eu fazia, eu me via mais belo do que nunca. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma viagem longa, muito puxada, apresentando, viajei em vários lugares na América do Sul aqui. E quando eu voltei para casa, a irmã Raquel e a esposa do irmão Adriana, a mãe do Matheus que está aqui, morava aqui na época. A hora que ela me viu, ela falou, Silvia do céu, te passaram num cilindro? Porque eu cheguei magro, cabelo grande, cheguei deformado. Mas, na verdade, nesses momentos assim que eu via que o sangue estava sendo dado, era o momento que eu me achava mais belo, mais forte e com mais vitalidade. Então, olha, eu sei que o sangue já ajuda um pouco, sangue de alemão. Mas, graças a Deus, pela convicção que eu tinha da causa que eu defendia, me fez ser firme na minha decisão. A oscilação, independentemente em qualquer setor da vida, ela é o resultado da incerteza. Porque a pessoa que é certa do que ela faz, ela não vai ter oscilação. Por isso que a senhora White fala que, por exemplo, no casamento, a gente não deve entrar com insegurança para aqueles que são solteiros aí que nos assistem. a gente não deve entrar com insegurança no casamento. Porque se você entra com insegurança, a primeira prova é uma evidência de que você deu o passo errado. Ou, pelo menos, isso você vai pensar. Então, nós precisamos ser convictos daquilo que fazemos. E, no meu caso, eu precisava ter convicção da causa que eu defendia. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Como que a gente faz para ser convicto daquilo que a gente está querendo fazer? Porque é muito comum, como você mesmo falou, que os jovens queiram fazer as coisas, mas não saibam exatamente onde querem chegar. Então, como que nós poderíamos ser convictos, por exemplo, receber uma obra de Deus para fazer? E como é que eu sei que foi Deus realmente que me deu aquela obra? Como é que eu sei realmente se, vamos supor, se essa era a pessoa correta, se entrou na questão de relacionamento? De maneira mais prática. Talvez, tenhamos que pensar um pouquinho mais, mas como que você responderia isso? Bom, o livro Mensagem aos Jovens na página 152 diz que Deus fala conosco de três maneiras, né? Através da palavra, através das circunstanciais providências e através do Espírito Santo. Que é aquela voz que fala, aquela impressão que todo mundo fala, ai Deus me falou, Jesus me falou, Espírito Santo me falou. Só que se coloca ali por ordem de importância, né? Palavra, circunstâncias, impressões. As impressões, elas são muito falsas, porque a voz do eu também fala ao nosso coração. A jovem é linda. Então, a possibilidade de ser a jovem que Jesus tem para mim é grande. Então, as impressões são vulneráveis, porque existe a voz do eu, existe a voz de Satanás e existe a voz de Deus. Então, discernir entre as três não é uma tarefa tão fácil. por isso que eu preciso submeter o terceiro ponto aos outros dois. Circunstâncias e a palavra de Deus. Então, o primeiro passo, Mozes, que me deu segurança, é porque eu tinha clareza nas escrituras, quanto ao trabalho que eu deveria desenvolver. Ok, e talvez seria até um pouco mais complexo para alguns, porque era na área da obra de sustento próprio, e talvez a maioria não sabe nem o que é isso. Mas como eu tinha passado pela minha experiência no Ieste, eu me sentia plenamente vocacionado a trabalhar não pela linha regular, propriamente dito, mas pelas linhas irregulares, como é colocado no livro Spaulder-Magen, volume 1, na obra de sustento próprio. Então, eu acredito que se você tem essa clareza, essa visão translúcida do que Deus te propõe, e se aquilo está em harmonia com o todo, eu penso que já é um bom passo. Já é um bom passo. porque nós podemos olhar para tudo o que nós escolhemos na nossa vida fazer, tudo o que nós escolhemos falar, a regra seria talvez nós dizermos, como Jesus faria isso aqui? Como que ele atuaria nessa situação? Olha, eu me lembro, eu devia ter, na época, uns oito anos de idade, tia Mari Luce, era o nome da professora da escola primária da igreja do Ellery, num bairro de periferia, lá na cidade de Fortaleza. E eu era da escolinha, sábado de manhã, escola sabatina, estou me referindo, a igreja. E eu me lembro como se fosse hoje, a tia Mari Luce, na frente de um quadro desses de feltro, contando história, e quando terminou a história, ela disse assim, o padrão de uma criança cristã é Jesus. E sempre que vocês forem fazer qualquer coisa na vida, pergunte, Jesus faria isso? Eu me lembro dela me falando isso. Eu não lembro de tudo na minha infância, mas há lampejos na minha mente de coisas que ficaram marcadas. E essa foi uma delas. Tia Mari Luce, esposa do pastor Arovel Moura, que já entregou o seu folho de vida ao Senhor Deus há alguns anos. Quando a gente estava no Ieste, ele faleceu, lá no Rio de Janeiro, mas faleceu atrás de um púlpito. Um servo do Senhor, realmente. E a esposa dele também. Então, eu posso até não ter aplicado isso ao longo de toda a minha vida, mas isso ficou gravado na minha mente. Eu tenho que me perguntar. E quando eu abandonei os esportes competitivos, uma das coisas que me firmou nessa decisão não foi outra, senão eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Não dá. Isso é uma coisa que a pessoa, inclusive, tem que começar a observar por si mesma quando ela participa daquilo. porque falando agora, realmente, o meu papel aqui, inclusive, é tentar me colocar no lugar daqueles jovens que possam estar escutando para que eles compreendam bem aquilo que está sendo dito. Ótimo, por sinal. Porque se não fica bem claro o porquê de algo assim, por que eu não posso, por que eu não deveria, né? Não é que eu não posso porque eu não posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E por que não me convém o esporte, né? E aí nós deveríamos começar a pensar, e como você disse, o momento onde você começou a perceber isso foi enquanto você praticava, você começou a pensar, Jesus faria isso? Por quê? Porque eu posso agora sentado aqui e pensar, Jesus jogaria futebol com os discípulos, seis para um lado, seis para o outro, eles brincariam entre eles, entre amigos. Mas aí, imagina, imagina Pedro no gol, e Jesus está no time contrário, ele faz um gol. O que aconteceria com Pedro naquele momento? Não faria um gol, Jesus não faria um gol. Não, se acontecesse... Porque Jesus ia dizer assim, Pedro, eu vou chutar bem para ali, ele não mente. Não, pois é, é verdade. Olha que ponto interessante. Então, o esporte, outro ponto interessante, o esporte você tem que lidar com o engano o tempo inteiro, não é verdade? Exatamente. Um esporte assim, competitivo, você lida o tempo inteiro, de alguma maneira tentando, vocês fazem planos, o grupo de cá contra o plano de lá. É um outro elemento de crivo. Você perguntou, qual seria o crivo para a gente analisar o que é bom, o que é ruim? Primeiro, competitividade. segundo o uso da mentira, o engano. E disfarçado, porque ninguém chama uma estratégia de jogar o nome, estratégia de jogo de mentira. Estratégia. na verdade é uma coisa usada na guerra. Exatamente. Numa batalha. E o ponto que eu queria chegar é, vamos supor então... E deu mais sentido ainda para eu parar de jogar. Porque ali eu entendi que a gente sabe do grande conflito. Nada no mundo é em vão. Você não está aqui aleatoriamente. Nada acontece do nada. Tem um grande conflito. O que você está fazendo, ou você vai servir a Satanás ou a Deus. Não existe nada neutro. Nada neutro. O esporte... Hoje tem muita aquela mesclagem de botar o jogador indo visitar a criança de orfanato, de câncer, para tentar embelezar. Mas isso aí é só para tentar embelezar. Mas automaticamente a pessoa que... O cristão não era para jogar futebol. Mas hoje o pastor que fala isso aí, qual é a igreja que vai ficar a gente? Não vai ficar ninguém. O Gabriel Estevam fala no livro dele que o futebol é a religião que ganhou todos os corações. Ali no estádio tem a pessoa do canomblé. Isso não é ele que fala. Não, isso que eu estou... Raciocinei, né? Tem a pessoa cristã, espírita e todo mundo no mesmo time e todo mundo ali se une com um propósito único. Ninguém briga. Isso é um princípio até da psicologia mesmo. Quando você quer unir duas partes, você tem que criar um inimigo em comum. E um time, basicamente, ele só existe porque ele tem inimigos. Senão não existiria. É o famoso dividir para conquistar. Exatamente. É, então... Mas então basicamente o sábado foi a razão de você abandonar o futebol. Isso. Mas hoje podemos dizer que não é a razão, a única razão pela qual você não voltaria. Não, não. E até uma pergunta que eu queria fazer porque parar de jogar é uma coisa. Mas como que você conseguiu internalizar isso de que o futebol realmente era errado? O que você enxergou para deixar bem claro para o público? Porque às vezes eles devem estar pensando mas peraí, o que tem de errado no futebol? porque parar de jogar é uma coisa mas você enxergar o que tem realmente de errado é totalmente outra coisa. O que te levou a pensar nisso? Essa é uma pergunta muito interessante, Sair, porque se eu não tomo uma decisão firme um ano depois eu voltava porque do momento que eu tomei aquela decisão tudo apertou. Eu comecei a vender fruta, fui vender geladinho para sustentar a casa, vendia geladinho na rua de 50 centavos, saia com 200 geladinhos em usopor andando naquele só quente e imaginei o cara pensando rapaz, eu podia estar agora estou aqui vendendo geladinho. Uma luta mental muito grande. Então se eu não tomasse uma decisão firme eu não quero mais isso para mim isso não é correto. Só que foi justamente o que aconteceu. Não foi só a questão do sábado. Hoje eu não voltaria só para a questão do sábado. Eu entendi que hoje no mundo nada é em vão e o nosso caráter está em jogo. quando Jesus voltar o caráter não vai ser transformado e tudo que nós fazemos aqui tem influência em nosso caráter. Inconscientemente ou consciente. Satanás ele quer enganar. Você achando que está certo fazendo errado para ele está ótimo. Então Satanás ele quer te enganar. E o esporte quando a pessoa está jogando Caio aqui que também gostava de futebol quando a pessoa está jogando o que é que ela sente? Amor ao próximo? desejo de não faz o gol de fazer o bem de submissão de fazer o bem ou de quando eu tomava uma porrada se fosse minha mãe ela ia tomar outra também no esporte porque os fins justificam o meio os meios no esporte para você alcançar a vitória você tem que fazer certas coisas que olhar não é normal fazer fora dali eu era um jogador eu jogava de ponta então eu era jogador forte rápido dava muito drible isso dava muito nó nas pessoas e o que que acontecia eu tinha que enganar querendo ou não fingir que ia para lá e para cá humilhar dar um elástico jogar a bola debaixo das pernas do meu adversário eu estava humilhando ele isso aí tipo a gente pode olhar não isso não vai ter influência no caráter de uma pessoa será que não tem? será que isso não vai ser em vão essas coisas? mentir tinha que mentir bateu em mim saiu eu vou falar não bateu em mim só quando era uma coisa muito clara assim acontece isso só quando é muito claro a gente vê isso mesmo quem assiste futebol embora faz tempo que a gente não assista eu creio que a maioria lembra em qualquer falta em qualquer fora em qualquer mão não tem uma vez que o cara admite não tem não existe é interessante é interessante dutar isso aí como que a pessoa entrou no campo é como que ligasse o interruptor modo se transforma modo animal você é animal talvez porque tudo aquilo que deveria ser racional e lógico é perdido ali agora tudo que você precisa é enfiar a bola na rede e se torna natural você pode ser o maior cristão que seja mas você entra ali você se torna mentiroso desonesto falso é o seu impulso fazer isso a pessoa fala brincando mas já teve retiro espiritual que a pessoa é tipo um líder um ancião de igreja chegou pra mim a gente tava jogando começou tranquilo mas não dei correr falou que ia dar um um em minha cara por causa do esporte porque mexe com as paixões baixa a tendência imagine pro povo que acredita que vai pecar até Jesus voltar não isso aí é errar o alvo ele não faz isso toda hora foi só no jogo é uma coisa do jogo eu não sou assim não é assim então uma vez ou outra não tem nada Deus perdoa errou o alvo ali tranquilo mas não pode fazer isso toda hora é impossível a pessoa jogar futebol e não mexer com as paixões baixa não sentir algo por dentro é impossível é o que o pastor Benjamin falou semana retrasada no testemunho dele é impossível você entrar numa piscina sem se molhar e ele falou com relação a música de rock é impossível aquilo não te influenciar a mesma coisa com o futebol e continuando na pergunta da Julinha essa questão da perfeição do caráter natureza humana de Cristo eu acho até mais coerente eu conversar com se eu conversar com qualquer cristão hoje jogador de futebol ele é obrigado a concordar porque tipo a gente que foi fundo no futebol profissional a gente sabe o que a gente sentia na hora que estava em jogo então o desejo é sempre de aniquilar o outro é de guerreiros o desejo é de guerreiros então algumas pessoas explicam trazendo a história mostrando que é um esporte pagão uma religião é interessante tem base também só que eu acredito que você mostrando o que vai macular o caráter dele que Cristo quer transformar o caráter dele quer mudar a mente dele e que isso vai atrapalhar é mais convincente então isso hoje é o que me sustenta eu não posso fazer isso porque vai macular meu caráter então eu tenho que agora correr contra o tempo perdido o tempo que eu passei jogando eu maculei meu caráter hábitos né que eu percebo hoje a pergunta seria como eu posso diferenciar então o que é amor e o que é paixão nesse aspecto porque é muito comum que aquela frase né por mais que a maioria das pessoas tem em mente que ela não é verdadeira o amor à primeira vista ele ainda faz com que as pessoas tomem atitudes na direção do relacionamento hoje em dia então como é que eu poderia diferenciar se eu estou sentindo amor ou paixão seria interessante a gente ler primeiro a Coríntios 13 né vamos ler o que que é amor o que que a palavra de Deus apresenta como sendo amor 1 João 4,8 diz que Deus é amor então amor não é um sentimento amor é uma pessoa e uma pessoa divina e nós sabemos que amor é um princípio é uma escolha não tem nada a ver com sentimento a paixão ela é importante claro que ela é importante mas ela está mais relacionada aos desejos ao impulso as faculdades inferiores e quando a gente fala aqui de faculdades inferiores eu estou falando de paixões de desejos agora pertencendo as faculdades superiores nós temos razão intelecto e consciência e o amor genuíno expresso na Bíblia tem a ver com as faculdades superiores e não inferiores mas o conceito mundano acaba confundindo amor com paixão mas olha só o que diz lá a Bíblia 1 Coríntios 13 é um texto conhecido mas vamos ler aqui apenas alguns versículos para a gente meditar 1 Coríntios acho que vai dar certo aqui vamos ver pastor bom tem que manejar a Bíblia com a mão só é isso aí é um texto muito conhecido mas é importante ser lido olha só o que diz a partir do verso 1 ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o metal que soa ou como o sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso olha só que interessante o amor não trata com leviandade não se ensoberbece não se porta com indecência não busca os seus interesses então o namoro em que a pessoa está procurando os seus próprios interesses não tem amor não é amor olha só não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha e aí continua o texto né Paulo vai desenvolvendo essa questão e o maior dos três né de fé de profecia amor é o amor então o amor não arde em ciúmes tem uma versão que diz assim então os ciúmes e eu não estou falando de ciúmes de zelo de proteção de cuidado mas ciúmes doentio não tem nada a ver com amor tem a ver com um sentimento descontrolado então dentro de um namoro dentro de um noivado dentro de um casamento tem que ter um amor altruísta e o amor é uma escolha muitas vezes as pessoas falam ah mas o meu amor acabou por aquela pessoa às vezes dentro do contexto de casamento né mas eu não sinto mais amor pela pessoa mas que bom que você não sente amor pela pessoa porque amor não é um sentimento porque se você sentisse amor você estaria com uma compreensão totalmente deturpada amor é uma escolha amor é uma decisão amor é uma entrega amor é um sacrifício amor você se você renuncia você abre mão então é esse conjunto isso é amor não tem nada a ver com paixão mas paixão é importante num relacionamento? sim é importante eu vou dizer que as toras e madeiras de uma fogueira é o amor mas aquilo muitas vezes que arde sai a chama é a paixão e eu acho muito interessante ressaltar essa parte também de irmos a Cristo tal qual nós estamos porque muitos jovens pensam ai eu queria ter passado por uma experiência dessa de estar nas trevas para realmente ver diferença na minha vida mas Jesus nos chama tal qual nós estamos independente se a pessoa estava no mundo das trevas mesmo ou se ela já conhece a verdade assim por parte Deus a chama do jeito que ela está sim e assim Julinha você tocou num ponto muito especial eu já contei esse testemunho inúmeras vezes incontáveis vezes e já dentro da igreja obviamente né em concílios em reuniões e muitas vezes jovens ouvem e falam assim hum eu queria ter uma experiência no mundo para ter um fervor igual este este irmão que está testemunhando tem mas eu falo assim Julinha qual é o maior milagre Caio qual o maior milagre é daquele que vai para o mundo e vem para a igreja ou daquele que permanece na igreja e nunca vai para o mundo qual o maior milagre os dois são tremendos milagres e o risco existe estou na igreja fui educado nos caminhos de Deus quero experimentar o mundo não você não precisa disso você precisa sabe do que para ter uma experiência com Deus mergulhar na missão você precisa ser desafiado no campo missionário sair da sua zona de conforto é isso que o jovem precisa às vezes ele está naquela rotina naquela coisa assim sabe cultural da igreja se desafia vai para outro país vai servir a Deus vai pregar o evangelho no campo missionário você vai ter experiências intensas com Deus experiências sobrenaturais com Deus o jovem não precisa ir para o pecado para saber quem é Deus ele precisa ir para a missão para saber quem é Deus então essa ideia de que tem que ir para o mundo para ser uma pessoa daí e outra quem disse que quem vai para o mundo volta é muito perigoso brincar com o pecado isso você vai apostar tua vida com o diabo você vai dar tua vida para ele e falar assim ó mas depois eu quero ir de volta e se ele não te devolver e falar meu amigão aqui fica tua vida já era porque eu tive muitos amigos que morreram eu tive amigos que até hoje estão que participaram daquele grupo de estudo mas rejeitaram e até hoje estão perdidos nas drogas então assim vai correr esse risco ou você prefere se entregar na missão e certamente ter uma experiência intensa com Cristo porque onde Jesus está Jesus está na prisão com os carcereiros Jesus está com os pobres e necessitados Jesus está no hospital com as pessoas sofrendo Jesus está com aquelas pessoas que estão clamando por luz mas estão nas trevas quer ter um encontro com Jesus vai onde Jesus está e não onde o diabo está entendeu então esse é o conselho que eu dou para os jovens e falando sobre isso quando eu entreguei minha vida a Deus eu esqueci total e eu peço desculpa por mais que eu oriente nas aulas de homilética não pedir desculpa brincadeira mas eu peço perdão que eu esqueci de mostrar uma foto dos jovens batizados eu poderia ter me fugiu a mente de fazer isso mas quem sabe depois na edição do vídeo a gente pode colocar algo do tipo mas eu lembro que daí eu falei eu vivi para o pecado eu vivi para Satanás agora eu vou viver de uma maneira integral para Deus e aí eu comecei a me sentir chamado para o ministério já no início eu já peguei minha bíblia eu lembro o Paulo falou uma verdade a gente ainda nas drogas já queria testemunhar e eu lembro que a gente saía pela cidade testemunhando e falando de Jesus e eu lembro que uma pessoa falou mas você está aí drogado e está falando de Jesus mas eu falava a boa obra que ele começou ele vai terminar eu sei eu sei em quem eu tenho crido eu sei que ele começou uma boa obra na minha vida ele pode fazer isso na tua também essa droga vai passar mas eu estou lutando contra isso mas a palavra de Deus vai preencher o coração e o Paulo teve um fator de discipulado muito forte na nossa vida também então às vezes a gente estava num grupinho de estudo ele falava Benjamin Benja ora pra gente me tremia todo Senhor abençoe aqui este grupo em nome de Jesus amém fazer aquela oração rapidinha com medo mas com o tempo a gente foi se soltando foi se desenvolvendo ele ia colocando a gente em situações bem constrangedoras assim do jeito que ele é assim vai lá vai lá vai lá Benjamin fala aí fala aí fala aí o que você tem pra falar então isso tudo começou a estimular o testemunho a orar a pregar a palavra e aí eu comecei a perceber Deus está me chamando pra algo diferente Deus está me chamando pro ministério e eu olhava pro pastor só um detalhe aqui a gente formou esse grupo de estudo na casa do Paulo daí quando o pastor se deu conta em relação ao que estava acontecendo ele não acreditava porque ele chegou no grupo lá e perguntou e as duas mil e três tardes de manhã pastor pá 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 e não sei o que pá 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 quem que foi o nosso guia de estudo bíblico foi o Espírito Santo porque o Paulo também estava conhecendo foi o pastor Luiz Gonçalves foi o pastor Mark Finley com as profecias de Daniel uma série de estudos que tem também então a gente já entrou pra igreja sem esse contato com a igreja conhecendo a verdade já assim com relacionamento intenso com Jesus então isso foi algo bem interessante também daí quando o pastor conheceu a história ele nos abraçou os irmãos nos abraçaram e foi aquela coisa mais linda e daí eu comecei a perceber que Deus estava me chamando pro ministério que benção então apesar da sua prática você conseguiu receber esse consolo esse carinho de seres humanos e a gente tem a certeza que com o nosso Deus também é a mesma coisa um resumo que a gente pode fazer disso tudo é que se você está na igreja se você conhece a verdade permaneça cresça se fortaleça e se você está fora entregue a sua vida a Cristo porque ainda há graça ainda há tempo de você se entregar e é nesse agora a gente precisa ter em mente qual é o objetivo quando a gente fala do movimento feminista então na mente de cada pessoa surge um conceito de feminismo surge um conceito mas qual é o objetivo o objetivo é por isso que é tão importante a gente ler a respeito o objetivo do feminismo o que ele quer alcançar eu anotei aqui olha só produzir a igualdade entre os sexos e consequentemente a libertação da mulher do domínio do homem esse é o objetivo libertar a mulher é a questão do patriarcado não bíblico isso daqui é o homem o homem é visto no feminino no feminismo como alguém que a mulher precisa ser protegida dele e não por ele totalmente diferente totalmente do que o senhor deus estabeleceu nas sagradas escrituras né então o homem ele é o dominador né e a liderança opressor ele tem uma liderança opressora e má esse é o princípio que o feminismo ele advoga né então mas já as sagradas escrituras o que é que elas nos colocam nos coloca como com relação a liderança masculina a liderança masculina segundo as sagradas escrituras é uma liderança em amor amor cristão por quê porque ali como representante de Cristo no lar ele está ali como protetor como aquele que vai estar ali por ela pela mulher pela família pelos filhos né então é um conceito é uma autoridade amorosa que ele exerce no lar por quê porque ele vive em Cristo né então aí eu deixo aqui lanço aqui uma pergunta se é Deus quem ensina isso quem é que está certo então é Deus ou é xaministas se a gente for ver no contexto hoje muitas pessoas elas defendem uma pauta defendem uma agenda sem elas se aprofundarem você vê muitos adolescentes hoje a gente tem uma estatística aqui no Brasil 51% das mulheres elas se consideram feministas mas como a Clema leu aqui o objetivo e também junto com o objetivo que é uma consequência do feminismo veio a revolução sexual porque essa libertação da opressão do homem ela tem muito a ver com a questão sexual que é aquilo que Deus planejou para o casal homem e mulher casado então você vê e Satanás ele sabe que pra ele destruir a família um dos dois ele ia ter que tirar do lar o homem já era pra ser o provedor mas então o homem sendo o provedor e o alicerce ali o sacerdote e a mulher em casa como que Satanás ia conseguir toda essa revolução então foi aonde na mulher então ao tirar essa mulher então agora a mulher ela passou a olhar o homem que ela tinha na casa dela é baseado então ainda não tinha chego o cinema era aquelas novelas a princípio era aqueles periódicos que Ellen White ela escreve sobre isso ela fala ela fala até contra que muitas mulheres ficavam lendo esses periódicos então elas saiam da realidade e ia pro romantismo é por causa da ficção né e depois veio as novelas que eram então por rádio e depois então que veio as telenovelas então tudo isso entrelaçado com a revolução sexual então ela passou de uma mulher que era satisfeita e contente então ela começou a ser insatisfeita na sua função como mãe na sua função com os afazeres de casa e também um ponto onde Satanás atuou muito através disso a insatisfação sexual sim então ela passou a buscar o homem ideal e não mais olhar o homem dentro do lar dela então era sempre alguém que hoje a gente conhece que é os filmes da Disney o príncipe encantado que vai vir no cavalo branco e por isso hoje muitos casamentos são assim desfuncionais porque essa mulher ela foi ela cresceu assistindo esse tipo de filme então ela está casada mas ela não está casada com o príncipe ela está esperando que esse homem se torne o príncipe então olha como que Satanás consegue destruir a família de dentro para fora exatamente quer dizer de fora para dentro a gente vê que os padrões bíblicos estão completamente invertidos o homem já não é o cabeça da família ele é sim agora a mulher que está tomando esse lugar não é sim e eu li pesquisando sobre esse tema é a gente precisa nós precisamos enquanto indivíduos conhecer em que mundo nós estamos inseridos Jesus na oração sacerdotal ele disse não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal nós estamos inseridos aqui essa é a sociedade configurada por Satanás é um destruidor ele veio para matar roubar e destruir mas Jesus disse eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância existe uma escolha nossa aqui nós temos Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui discutindo esse assunto de termos passado aí dias atrás pelo congresso o congresso de família aqui no IAG e nós podemos ver famílias reconfigurando conceitos reestruturando ideias descobrindo coisas que estavam obscurecidas por causa dos padrões da sociedade exatamente então quando a gente fala em conceitos de vida no campo homeschool né uma sexualidade sadia quando a gente fala de modéstia cristã de vegetarianismo são padrões são pilares que nos trazem de volta aos conceitos divinos as pessoas às vezes se inervam e falam assim isso não traz salvação para ninguém né ficam nervosas quando a gente retoma padrões através dessa fala mas são ferramentas que Deus dispôs para nós ferramentas de proteção elas nos protegem contra essas ciladas sociais para que a gente tenha inteligência para que a gente configure a nossa mente de forma que a gente consiga discernir e olhar e falar assim não eu não posso fazer isso com meu filho eu não posso submeter-me a isso eu não posso aceitar tal tipo de pensamento e aí eu me configuro em alguém que realmente sabe o que é saúde mental né e aí eu posso olhar e criticar e rejeitar sim e me posicionar contra determinados pensamentos e comportamentos tendenciosos para o mal sim né e eu não preciso ficar em cima do muro e falar assim não sei não eu tenho que saber temos que saber eu tenho que saber eu tenho que olhar e falar assim não eu não posso agir assim com meu marido e nem com meu filho porque esse pensamento a tendência dele é o feminismo eu tenho que me controlar aqui tem até para fazer uma das palestras eu citei isso no outro episódio do feminismo mas eu achei tão interessante que eu vou trazer outra vez para preparar uma das minhas mensagens aqui antes eu e a Sarah começamos a fazer duas perguntas para as pessoas os irmãos daqui mesmo os outros irmãos nós fomos numa feirinha e fizemos algumas perguntas a primeira todas essas pessoas conheciam a palavra de Deus baseado em Efésios 5 1 Pedro 3 aí eu perguntava para as pessoas você acha que o amor de um marido para com uma esposa deve ser incondicional? eu fazia essa pergunta a maioria respondia que sim mas havia pessoas que ficavam com dúvida mas creio que vocês duas concordam que é incondicional o amor que o marido deve ter para a esposa a partir do momento que põe em condições não é mais amor sim e aí depois eu fazia uma outra pergunta eu perguntava você acha que uma esposa deve respeitar o seu marido de maneira incondicional? a maioria das pessoas que tinha respondido que sim agora respondia não sei talvez por ter uma distorção porque a palavra a palavra não coloca exceções quando eu perguntava por que algumas pessoas diziam não quando eu colocava por que ela falava ah porque se o homem faz isso se o homem obriga a mulher fazer tal coisa ou seja elas usavam as exceções para julgar tudo ou seja não deveriam respeitar incondicionalmente mas elas nem sequer sabiam exatamente o que era respeito o respeito é um valor que não muda pela situação é um valor eterno ele deve ser mantido com qualquer pessoa agora a submissão cega é outro ponto nós perguntávamos sobre respeito você percebe aonde que o feminismo está aí? você conseguiu perceber? ele está ali de alguma maneira ele simplesmente diz que você não deve seguir exatamente o que está escrito é o questionamento revoltoso então por exemplo quando a mulher fala assim é não eu acredito que sim mas incondicional mas eu tenho que defender os meus direitos não posso deixar ele ficar por cima de mim no sentido de comportamento e relacionamento viu como a história completou? feminismo por que elas estão agindo assim? elas não sabem por que? por que que teve a dúvida? há o amor incondicional para os meus direitos e alguns homens ficaram na dúvida também quando eu perguntei se o respeito da esposa pelo marido deveria ser incondicional e vários responderam que não e justamente assim meio que conseguiu se inserir tanto que nós não entendemos que a palavra de Deus não pôs nenhuma condição quando ela escreveu aquilo ali gente vocês percebem que o amor de Deus é um amor que luta pelo outro então por que que eu respondo sim que o amor ele é incondicional que o respeito é incondicional por que? porque eu creio que eu posso lutar por ele até o fim né e que isso é amor foi levantado uma questão a respeito do amor aqui se amar seria lutar até o fim sim né o amor ele não permite que o outro se vá sem que eu tenha feito tudo por ele isso é amor não é um sentimento fugaz é uma decisão pessoal de vida só que quando a gente começa a ver essa história a gente começa a perceber que Satanás minou isso daí que ninguém luta mais por ninguém e que ficam defendendo sensações mentais de problemas que nem existem então aí a gente volta pro casamento e fala assim as mulheres estão reclamando dos seus maridos coisas que nem são reais exagerando questões vivenciando situações que nem existem por isso que eu tenho hoje a ansiedade e a depressão em alta porque não existe mais saúde mental porque as pessoas perderam os conceitos que colocariam elas em pilares sólidos de relacionamento perderam por quê? porque perderam os conceitos de Deus a boa consciência foi violentada por padrões de pessoas loucas destituídas do Espírito Santo e que foram aceitas foram aceitas então a mudança começa no meu aceitar esse tipo de padrão exatamente então essa foi a nossa retrospectiva espero que você tenha gostado deixe seu like e compartilhe com seus amigos nos vemos no nosso próximo programa enquanto isso acompanhe o nosso congresso que estará acontecendo do dia 8 ao dia 13 de fevereiro que Deus te abençoe e a G juntos avançaremos e a G e a G e a G e a G e a G